Mas toca o berrante, Ricardinho. Vamos dar uma olhadinha no registro enviado hoje pela unidade Friboi de Barra do Garças. Que novilhada espetacular essa da tela aí. Vinda de onde, Gabriel? Mauro, esse lotaço aí veio lá da AFB, Agropecuária Fazenda Brasil. Grande Fazenda Brasil. Fica localizado aqui no município de Barra do Garças. Falar da AFB é sinônimo de qualidade, né, Mauro? É chovendo molhado, como diz Leluiu. Exatamente, Mauro. Uma grande referência nacional aí em termos de qualidade. Essas novilhas, elas fizeram parte do protocolo 1953. 99% das novilhas aprovadas aí dentro dos pré-requisitos do protocolo 1953. As fêmeas aí, todas elas eram dois dentes. As gorduras estavam todas dentro das classificações mediana e uniforme. Um lotaço, viu, Mauro? Um lote aí com praticamente 21 arrobas e meia aí de média. Nossa senhora, quem diria? Onde é que a gente poderia chegar, né, rapaz, na nossa pecuária? Quem diria que a gente conseguiria abater animais de dois anos de idade? Fêmeas, fêmeas com quase 21 arrobas e meia de peso, hein? Que espetáculo. Parabéns ao pessoal da Fazenda Brasil. O Brasil tem orgulho de ter vocês aí como grandes investidores, grandes empresários, grandes colaboradores aí que acreditam no agronegócio brasileiro. Parabéns mesmo. Que espetáculo de gado. Não tem palavras para poder elogiar a magnitude, a supremacia do trabalho realizado pelo pessoal da AFB Agropecuária da Fazenda Brasil, município de Barra do Garças, viu? Espetáculo de gado. O dinheiro não ficou na mesa não, né, Gabriel? Não, Mauro, de jeito nenhum. É fantástico, né? A gente poder presenciar lotes como esse a cada abate é uma surpresa diferente, uma surpresa positiva, sempre surpreendendo aí a cada lote de abate, em termos de qualidade, volume. Então, a Fazenda Brasil aí está de parabéns e toda a equipe da Fazenda que sempre está empenhada, engajada em nos entregar animais com esse padrão de qualidade. Maravilha, viu? Parabéns mais uma vez ao pessoal da Fazenda Brasil. Espetáculo de gado. Ó, se você não tem informações de como se produz essa carne em 1953, não perca tempo, tá? Acione o seu originador da Friboi mais próximo. Eles sabem todos os detalhes de como se produz e eles estão dispostos também a deixar lá o frigorífico, a sala do pecuarista para ir até a sua fazenda, te dar um auxílio e explicar para você como é que você deve se proceder para você também fazer parte desse hall dos pecuaristas mais inrentáveis do Brasil. É claro que eu estou falando desses pecuaristas que aproveitam esses protocolos de carne premium, como é o caso do pessoal da Fazenda Brasil lá no protocolo 1953. Gabriel, muito obrigado pelas informações e pelo registro. Um forte abraço a todos os meus amigos pecuaristas do Mato Grosso e até a próxima.